O que você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias? Uma entrevista com o governador reeleito Simão Jateni. Catadores de lixo de Belém contribuem para a coleta seletiva. O Ministério Público do Pará realiza ação para reconhecimento de paternidade. Higiene bucal deve começar desde a infância. Saiba como tratar e prevenir infecção urinária. E a dica de saúde com a odontopediatra Ângela Azevedo. Hoje é terça-feira, 28 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de coleta seletiva. Todo o lixo produzido nas cidades é destinado aos lixões. Em Belém, o trabalho de catadores contribui para que pelo menos 100 toneladas de materiais tenham destino do reaproveitamento. São quase 2 toneladas de lixo por dia retirada das ruas de Belém. 70% são resíduos domésticos. Destinado à reciclagem, são apenas 100 toneladas por mês, segundo a Secretaria de Saneamento. O material é trazido para este galpão, onde é feita a triagem. Por aqui, são toneladas de papel, plástico e alumínio. Três associações se revezam no trabalho. Tomam em 45 catadores. Aí nós chegamos aqui 7 horas da manhã, a gente sai para a rua, toma o nosso café, muda a nossa roupa, sai para a rua, faz o recolhamento, traz para dentro do galpão, faz a triagem, vendemos e no final da semana a gente divide entre todos os funcionários da CCSB. Logo pela manhã, os caminhões saem com os catadores para a coleta nas ruas. Supermercados, empresas e hospitais doam a maior parte. No centro, outros catadores trabalham na separação do material. Olha, a separação do material, essa pet, por exemplo, essa pet, ela tem que ser triada, todo separado dos outros, porque ela vai só. Se a pet branca, essa aí é a pet branca. Nós temos a pet verde, tem a pet branca. Então a pet branca vai separada e a verde também, para poder selecionar para vender. Aí tem um papel, papel branco e tem um papel misto. Por mês, a média de coleta é de 100 toneladas. O galpão está cheio de materiais, porque setembro e outubro foram considerados meses de alta na arrecadação. Devido ao período eleitoral e ao sírio de Nazaré, das ruas de Belém foram arrecadadas toneladas de papéis referentes às eleições e, durante o sírio, centenas de milhares de garrafas, pets e copos de água mineral. Toda a renda arrecadada com a venda do material é dividida entre os próprios catadores. Nós temos oito carros que saem com a equipe de catadores, cada carro tem sua equipe e saem para as ruas para apanhar as doações. São vários locais que realmente eles apanham o material. Chegando aqui, eles são separados, colocados nesses bags, como você está vendo, e depois eles serão transportados para a venda. E esta renda é dividida entre eles. Papel e papelão são os materiais mais arrecadados. Custam entre 14 e 23 centavos o quilo. Alumínio e cobre têm o preço melhor, por isso são mais raros. O que mais a gente está coletando é papel. O nosso carro-chefe é papelão e papel. E o menos coletado, que vale mais, são o cobre, os alumínio, metal. Esses daí, que é o menos coletado. Que a vez que a gente vai, já está todo separado. As empresas que são post-funcionários, para a caixinha, do final do mês, final do ano. E agora nós vamos falar de trânsito. A partir do dia 1º de novembro, 11 alterações no Código Nacional de Trânsito entrarão em vigor. A modificação prevê punições mais rigorosas aos condutores que cometerem infrações e crimes de trânsito. Segundo o Código, multas relacionadas a ultrapassagens ficarão 10 vezes mais caras. Os motoristas que forem flagrados disputando rachas poderão ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa, além do pagamento de multa. E nos casos de direção sob influência de álcool, além do pagamento de multa, o motorista poderá cumprir pena de 2 a 4 anos, caso se envolva em acidente e tenha vítima fatal. O Ministério Público do Estado do Pará realiza amanhã e no dia 6 de novembro, uma ação para o reconhecimento voluntário de paternidade. Caroline Guimarães tem mais informações. O projeto acontece principalmente dentro das escolas. E para falar sobre ele, está aqui ao meu lado a criadora desse projeto, promotora de justiça Nazaré Abade. Promotora, obrigada por conversar conosco. Eu queria que a senhora explicasse um pouco o objetivo desse projeto. O projeto Defesa da Afinização na Escola, ela é da sétima e da décima promotoria. Começou no final de 2010, logo após o indicativo do censo de 2009, em que 450 mil crianças e adolescentes na Grande Belém não tinham o seu nome, o nome do pai na certidão de nascimento. Então, nós fizemos uma parceria com a Secretaria Estadual e Municipal de Educação, em que as escolas, elas encaminham ao Ministério Público a relação do universo de crianças e adolescentes que não constam a declaração paterna. Feito isso, nós marcamos um evento na escola, em que as mães são convidadas para comparecerem e indicarem o nome do suposto pai, ou às vezes elas já vão com o pai, suposto pai, e às vezes vivem até juntos. Agora, como é feito esse trabalho? O projeto parte da promotoria, mas as escolas também que quiserem podem solicitar esse serviço. Como é que acontece esse serviço? Veja bem, no momento nós trabalhamos apenas com as escolas estaduais e municipais, escola pública. Claro, que o universo é muito grande, então nós vamos elegendo por bairro, começamos, primeiro foi na Terra Firme, foi a escola piloto, foi até de uma associação, Gabriel Pimenta, mas nada impede que o diretor interessado nos acione ou encamine também. Logo, olha, tem um projeto, e o projeto Defesa da Filiação, ela é dentro da promotoria. A promotoria, ela trabalha com a filiação. Agora, o que as mães, o que as pessoas precisam fazer para que haja esse reconhecimento? Primeiro, o registro tem que comparecer com o registro da criança. Nós pedimos toda a documentação da mãe, inclusive o comprovante de residência e a indicação do nome do suposto pai. A promotoria vai até as escolas, nesse dia 29 de outubro já tem uma escola? Tem, né? A Matheus do Carmo, lá o universo é de 167 crianças, e nós vamos estar de 9 às 15. O universo, para o público-alvo, primeiro seriam os alunos, mas ali na Avenida do Ceará, toda e qualquer mãezinha que só tenha o seu filho com a declaração materna, pode comparecer e será atendido. Muito obrigada, promotora. Nós conversamos com a promotora de justiça, Nazaré Abade, que é criadora do projeto Defesa da Filiação nas Escolas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E a Justiça Federal, aqui em Belém, realizará entre os dias 3 e 15 de novembro, um mutirão para o julgamento de processos que envolvem pequenas causas. Nove magistrados deverão presidir 5.400 audiências para tratar de questões previdenciárias em tramitação nas quatro varas especializadas em pequenas causas. O coordenador do Juizado estima que cerca de mil pessoas serão atendidas diariamente no mutirão. Várias tendas serão armadas no estacionamento em frente ao edifício-sede da Justiça Federal, na rua Domingos Marreiros, no bairro do Marizal. O atendimento será feito das 8 às 19 horas, inclusive aos sábados. A entrevista de hoje é com o governador Simão Jateni, que no último domingo foi reeleito com mais de 51% dos votos válidos. Ele conversou com Larissa Cristina e falou sobre o processo eleitoral, as prioridades para o próximo governo e a responsabilidade de governar o Estado por mais quatro anos. Marcos, isso é o terceiro mandato de Simão Jateni como governador do Estado do Pará. Governador, isto reflete uma certa experiência na administração pública, mas também, o senhor acredita que traz desafios novos? Sem dúvida que sim. Aumenta muito a responsabilidade. Mas eu quero, antes de tudo, cumprimentar e agradecer a todos os telespectadores e agradecer a sua comunidade. Quero agradecer a todos que contribuíram para que chegássemos até aqui. Eu sempre digo que essa não é uma vitória apenas de um homem, de um partido, de uma coligação. É uma vitória do povo do Pará. E quando digo isso, não faço por proselitismo, não. É porque eu entendo que essa eleição, ela teve como uma característica extremamente importante, até com o condão de mobilizar tantas pessoas para irem às ruas, para tentarem manifestar a sua vontade, o fato de que o Brasil e o Pará não é diferente, e acho que o Pará deu um recado nacional muito bonito, foi que é possível fazer política com ética, ou seja, a aposta de reaproximação da ética com a política. Eu percebi em cada aperto de mão, em cada abraço fraterno, polegar levantado, aquela mão no peito, cada carreata, cada caminhada, as pessoas forçam, acreditem, vão embora, porque elas foram capazes de perceber que mais do que a disputa entre duas pessoas, tinha sim, estava em disputa duas formas de pensar a sociedade, duas formas de fazer o governo, duas formas de, enfim, de exercitar a política. É por isso que eu fiquei muito feliz com o resultado da eleição. E eu tenho a humildade de reconhecer que essa votação importante foram 150 mil votos de diferença, que quando você junta, que no primeiro turno nós tínhamos 50 mil negativos e passamos a ter 150 positivos, então nós avançamos 200 mil votos. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa desprezível. Então eu acho que foi uma vitória de todos os paraenses e acho que isso nós dissemos a todo o Brasil. Aumenta muito a minha responsabilidade. O paraense, o seu voto, deu uma bela lição no sentido de escrever algo novo na nossa história. Agora, governador, na nossa sociedade tudo é prioridade. Educação, saúde, saneamento, transporte. Como em quatro anos é possível governar sem deixar nenhuma dessas áreas menos assistidas? Deixa eu lhe dizer, essa é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa ter a coragem e usar a verdade como suporte. O orçamento do Estado do Pará, amigas e amigos, significa dizer isso. Tudo que o governo do Estado arrecada, mas tudo que a União Federal transfere para o governo, se nós somarmos tudo isso e dividirmos por todos os habitantes do Estado do Pará, ou seja, dividirmos pela população, isso dá algo em torno de 200 reais por mês por pessoa. Vou repetir, 200 reais por mês. Então, com esses 200 reais por mês, é que, em tese, se deve fazer saúde, educação, segurança, transporte, esporte, lazer, água, saneamento, justiça. É claro que qualquer pessoa que tenha compromisso com a verdade, e que não queira fazer simplesmente proselitismo político, sabe que isso é insuficiente. Por isso que a gente precisa usar bem o pouco. Ou seja, se é pouco, precisa usar com mais qualidade esse pouco. Mas mais do que isso, nós precisamos nos unir na luta por mais recursos para o Estado. E esse tem sido um mote, esse tem sido um ponto que tem feito parte da minha vida, desde a academia, mas sobretudo nos últimos tempos, cada vez mais eu me convenço disso. Essa não pode ser uma luta do partido A, do partido B, do grupo político A, do grupo político B. Não, acho que tem que ser uma luta da sociedade, da área de comunicação. Eu acho que nós precisamos, sim, cada vez mais, ter essa informação, trabalhar essa informação para que o paraense saiba disso. E é por isso que eu tenho dito muito nos meus discursos, nas minhas falas, nas lutas, inclusive, nós temos ações no Supremo Tribunal Federal, nós criamos a taxa mineral, exatamente para dizer ao resto do Brasil, entre outras coisas, o seguinte, o Pará é grande produtor de minério. Todo mundo sabe disso e canta isso em prós e versos. Isso é importante para o equilíbrio das contas externas, ou seja, é importante para o país. O Pará é grande produtor de energia. Agora, cada vez mais, instalando novas hidrelétricas, seremos maiores ainda produtores de energia. O Pará é grande produtor de carne, de boi, nós exportamos gado, exportamos produtos florestais, como madeira, essências, etc. Mas não dá para o Pará continuar contribuindo para o desenvolvimento brasileiro às custas da pobreza da sua gente. e tendo indicadores sociais precários. É por isso que a gente sempre diz que o Brasil precisa olhar a Amazônia, e particularmente o Pará, com outro olhar. Nós não somos nem almoxarifado, onde as pessoas vão lá e saqueiam, retiram, sacam o que precisam. Nós somos 8 milhões de habitantes no Pará. Na Amazônia, nós já somos 25 milhões de habitantes. Isso não é algo desprezível, isso é uma população importante. Então, eu acho que essa é a grande luta de cada um e de todos nós. Então, eu acho que, de um lado, temos que usar bem o que temos, mas temos que lutar para conseguir mais recursos. E aí, só a união do povo do Pará vai fazer com que a própria classe política seja capaz de deixar as suas questões pessoais e, de fato, lutar pelas grandes teses. Por quê? Porque você tem lideranças, os estados já teve líderes importantes, nacionais, etc. Que nomearam superintendentes daqui, que nomearam presidente da CULAR, mas que efetivamente lutarem pelas grandes causas do estado, foram poucos e muito poucos. Mas eu estou muito confiante, estou muito confiante por causa dessa relação que eu acho que a gente tem com a população, que é uma coisa que é apaixonante, por uma outra coisa que eu acho que a gente precisa tocar agora e é fundamental. Quem constrói a sociedade é a sociedade. Nós vivemos uma crise de valores. Uma crise de valores não se corrige apenas pela ação do estado. Ela necessariamente precisa de ação das instituições outras. E, dentre essas, eu não posso deixar de alertar e de chamar a atenção, de indicar, de dizer que acredito que as igrejas têm um papel fundamental. E aí não é essa ou aquela igreja, eu seria hipócrita aqui, se eu quisesse dizer não, esta ou aquela, não. As igrejas, de um modo geral, eu acho que elas têm um papel. Porque enquanto os governos podem chegar na porta da casa das pessoas, mas não devem entrar na casa das pessoas, todas as vezes que o governo entrou na casa das pessoas, não foi bom na história da humanidade, haja vista aí a experiência alemã, fascismo, nazismo, foram experiências tristes para a civilização. Então, sem dúvida alguma, as igrejas, além de chegar à porta da casa das pessoas, elas entram na casa e entram no coração das pessoas. E eu acho que aí começa tudo. Aí é o ponto de partida de tudo. Muito obrigada, governador, pelas suas palavras. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, onde você vai conhecer um pouco mais quem é o Simão Robson de Atene, que é o nosso governador do estado do Pará. A gente volta daqui a pouquinho. Marcos, eu vou agora aí no estúdio. É com você. E por falar em eleição, no último domingo, mais de 112 milhões de brasileiros foram às urnas escolher o governante do país e de 13 estados brasileiros e do Distrito Federal pelos próximos quatro anos. Quem não votou terá 30 dias para justificar a ausência. Os eleitores que não votaram no último domingo terão até 30 dias para justificar a ausência. A partir de hoje, a justificativa pode ser realizada em qualquer cartório eleitoral. O eleitor só precisa apresentar um documento original com foto e o título de eleitor. Após o término destes 30 dias, o eleitor pagará multa de até R$ 3,50 por cada turno que não compareceu às urnas. Em todo o estado do Pará, uma média de 25,22% dos eleitores deixaram de ir às urnas. O índice de abstenção nacional chegou a 21,9%, totalizando uma média de 30 milhões de brasileiros. E agora vamos falar de educação. A Universidade da Amazônia, em Belém, está com inscrições abertas para o processo seletivo 2015. A Unamo oferta mais de 3.500 vagas distribuídas em mais de 30 cursos em várias áreas. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição até o próximo dia 11 de novembro. A aplicação da prova será no dia 23 de novembro. Os nomes dos aprovados serão divulgados entre o final de novembro e o início de dezembro. Boa parte dos brasileiros começou a buscar uma melhoria na sua saúde e na qualidade de vida por meio de atividades físicas. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, houve um aumento no número de pessoas que praticam atividades físicas regularmente. De acordo com a pesquisa, mais de 33% dos brasileiros praticam alguma atividade física regular. O estudo apontou ainda que a prática de exercícios nas academias foi a que mais aumentou. Entre os anos de 2006 e 2013, o número de pessoas que praticam musculação cresceu mais de 50%. Entre os homens, a atividade física mais praticada é o futebol. Com mais de 26% da população, seguido da caminhada e da musculação. Entre as mulheres, a prática preferida é a caminhada, que atrai cerca de 33% do público feminino, seguida da musculação e da ginástica. E agora vamos falar de economia. Com a proximidade das festas e confraternizações de final de ano, as vendas no comércio e em supermercados de Belém devem aumentar a partir desta semana. Com isso, as vagas para temporários devem alcançar cerca de 8 mil trabalhadores. As contratações temporárias para o final de ano devem começar a partir de novembro. Segundo o DIESE, a estimativa é que 8 mil trabalhadores sejam contratados em toda a capital paraense. As contratações temporárias servem para reforçar a demanda do final de ano e devem durar cerca de três meses. Ainda de acordo com o DIESE, as contratações deverão envolver vários setores da economia, distribuídos entre comércio, indústria e serviços, ocupando vagas em supermercados e shoppings da capital. Segundo dados da Secretaria Municipal de Criança e Assistência Social, mais de 30 casos de violência sexual foram registrados em São Luís, no Maranhão. De janeiro a julho deste ano, a Secretaria Municipal de Criança e Assistência Social registrou 35 casos de violência sexual contra jovens na capital maranhense. De acordo com especialistas da Secretaria, o número pode ser até maior, pois, em muitos casos, as vítimas não denunciam os agressores. Já em uma publicação divulgada pelo Ministério do Turismo, o Maranhão é o 11º estado com maior registro de crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2014, já foram mais de 126 casos deste tipo de crime registrados em todo o estado. E as pessoas que quiserem denunciar este tipo de crime podem fazer de forma anônima pelo telefone, o Disque 100. E você acompanha ainda nesta edição a segunda parte da entrevista com Simão Jatene. Higiene bucal deve começar desde a infância. Saiba como tratar e prevenir infecção urinária. A dica de saúde com a odontopediatra Ângela Azevedo. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Os cuidados com a saúde devem ser constantes. Isso inclui a higiene bucal. Manter uma dentição saudável é uma tarefa que começa desde a infância. Mesmo pequenos e sem os dentinhos, os bebês precisam ter uma boca saudável. Nesse sentido, a família é essencial. As mães, após a amamentação, podem fazer a higiene das crianças. Após a amamentação, a mãe pode, só com uma gase ou com uma fraldinha, as mães podem comprar uma fralda, essas que elas usam no ombro, usam para limpar a boquinha da criança, recortar em quadradinhos do tamanho de uma gase e separar só para a higiene da criança. A limpeza nas gengivas, bochechas e língua pode ser feita de diferentes formas. E em cada etapa do crescimento da criança, há um tipo de ferramenta. Nós também temos no mercado umas dedeiras de silicone, que também tem um pouquinho mais cerdas de silicone na ponta, que a gente também pode utilizar. Quando começam a aparecer os primeiros dentinhos, a gente pode utilizar essas dedeiras para fazer a higienização desses dentinhos. sempre sem pasta, tá? Para o bebê a gente não utiliza dentifrício, a gente não utiliza pasta de dente. É só mesmo a gase, umedece um pouquinho e higieniza a boca do bebê. Então a mãe pode pegar uma gase, sempre limpa, enrolar no dedo e higienizar a boca da criança, passando em todo ao redor da gengiva, por dentro, entre a gengiva e a língua, entre a gengiva e a bochecha, higienizar também a língua. Quando começar a nascer os primeiros dentes, tem essas dedeiras de silicone com essas cerdas de silicone na ponta, para limpar já os dentinhos. Então a mãe sempre faz esse movimento, como se estivesse varrendo o dente, para ir massageando a gengiva e higienizando o dentinho que está nascendo. Tem as escovas dentais, né? Então essa daqui, ela tem uma cabecinha menor, com um pouquinho de cerda na ponta, tem as escovas maiores, né? À medida que a criança vai crescendo, vai tendo mais dente. Então a cabecinha da escova vai aumentando e vai tendo mais cerdas. É importante também que as crianças frequentem o dentista desde cedo. Desde bebê, a criança já pode ir ao consultório odontológico, né? O dentinho da criança começa a nascer por volta de seis a oito meses. Então os pais já devem procurar o consultório odontológico para que a gente consiga avaliar a criança, dar orientações aos pais sobre a higiene bucal, sobre a alimentação da criança, para que não seja uma dieta que não seja rica em produtos cariogênicos. Com os cuidados adequados e a manutenção da higiene, é possível evitar problemas bucais. A gente tem que ter essa consciência e levar para a criança essa consciência da higiene, que a higiene bucal é importante porque os dentes são importantes. Ela tem uma primeira dentição que ela vai trocar, mas para que ela tenha uma segunda dentição saudável, é preciso que a primeira também seja saudável. E ainda falando de saúde, a infecção urinária é uma doença comum que acomete principalmente as mulheres. Os sintomas são incômodos, mas podem ser tratados com antibióticos e até evitados com a ingestão de líquidos. A infecção no trato urinário ocorre pela presença de micro-organismos na ureta, bexiga ou rins. A infecção urinária, na verdade, é uma inflamação da via urinária, geralmente causada pela contaminação, geralmente por uma bactéria. Isso é que é a infecção. A infecção urinária é mais comum em mulheres por uma questão anatômica. Como a uretra feminina é mais próxima ao ânus que a masculina, é mais comum que as mulheres se infectem por bactérias, que são as principais causadoras dessa doença. E os sintomas mais comuns são a dor e também a ardência ao urinar. A infecção urinária causa comumente sintomas irritativos da parte da via urinária. Vontade de urinar toda hora, vai no banheiro, acha que está com uma vontade muito grande de fazer xixi, chega lá, não sai grande coisa, às vezes a pessoa até queixa, acha que está até retendo urina, prendendo urina, ou não urinando tudo, acha que o urinário não está funcionando. Então, dói, arde para fazer xixi, urinar várias vezes ao dia, com dor de pouquinho aos pouquinho, esses que são os sintomas. Uma em cada dez mulheres tem infecção urinária recorrente. A infecção urinária de repetição acontece somente por duas causas. Ou se tem uma persistência da mesma infecção, ou então ocorre uma recontaminação. A pessoa tem uma infecção urinária, faz o tratamento, fica livre da infecção, ela acaba se contaminando novamente. O tratamento para a doença é feito normalmente com antibióticos, e cada tipo de infecção tem um tempo certo para o efeito da medicação e para a melhora do paciente. A infecção urinária é sempre feito o tratamento com antibióticos, tá certo? O esquema de tratamento é que ele varia o tempo de três, sete ou então quatorze, até 21 dias, dependendo do grau da infecção, a localização da infecção. A infecção urinária é uma doença comum que tem tratamento, mas que também pode ser evitada com medidas simples. As recomendações para evitar seria tomar bastante líquido, não prender urina, sempre na parte da mulher, lógico, estar sempre em dia na parte ginecológica, não ter nenhum tipo de secreção, corrimento. Após atividade sexual, não basta somente se lavar, se limpar. Há necessidade de também fazer xixi, e a parte intestinal, que é muito negligenciada. Às vezes as mulheres passam dias, às vezes até uma semana inteira, sem ir ao banheiro para evacuar. Então isso gera um ambiente na região com uma carga aumentada de bactérias, de contaminação. E vamos voltar com a segunda parte da entrevista com o governador do Pará, que conversou com Larissa Cristina. Marcos, o governador Simão Jatene recebe a gente aqui em sua casa, um momento bem íntimo, bem particular. E é sobre esse momento, governador, que a gente quer tratar um pouquinho com o senhor. É importante que as pessoas conheçam não só este homem que governa o nosso Estado, mas elas querem também entrar um pouquinho dentro da sua vida particular. O senhor tem 65 anos, durante muitos anos foi professor, trabalhou na área da administração pública também, muitas experiências, tem vários filhos, vários netos. Como é que é ser o Simão Jatene, governador, mas também um homem de família? Bom, deixa eu te dizer, não raramente as pessoas desumanizam a gente. Eu sou tão humano, vocês podem ter certeza disso, tão parecido, tão igual, tão semelhante, em dores, amores, acertos e erros. E eu confesso a vocês que eu faço questão de não... não quero perder essa humanidade, não. Sou marido, sou filho, sou pai, apaixonado. Sabe pai Coruja? Então, eu sou pai Coruja, tenho quatro filhos, certo? Eles de vez em quando também disputam entre eles, sabe? Gosta mais desse, gosta mais daquele, já está tudo grande, mas continua tudo menino, então não tem jeito. Para a gente é sempre criança, então sou igualzinho. Tenho netos, tenho agora o mais recente, que é o Felipe, que é um turquinho, que na verdade, turquinho, porque eu sempre digo o seguinte, a mãe dele é uma menina muito bonita e o bichinho puxou para mim, está certo? Mas eu espero que a natureza seja bondosa e que ele ainda tenha uma melhorada, mas é a cara de turquinho. E não é fácil compatibilizar essa coisa, não. Não é fácil porque essa percepção do coletivo, do social, termina te deixando permanentemente com um conflito. Sabe qual é? Tu não consegue ser plenamente feliz. Tu não consegue ser plenamente feliz na hora que tu veis um menino na rua, cheirando cola. Tu não consegue ser plenamente feliz quando tu veis dormindo numa calçada. Então, esse é sempre um conflito. Como é que você não traz isso para a tua casa? Como é que tu não trazes isto para o teu cotidiano, para a tua vida, para a tua conversa com os teus filhos? Então, seria hipócrita se eu dissesse a vocês. Tem gente que preferiu fazer uma outra opção. Não quer olhar para isso, não olha para isso, fecha o seu mundo em torno da sua família, do clube do final de semana, dessas coisas todas e tal. Tem gente que faz isso. A vida pública, eu diria que ela não é uma... E é por isso que eu sempre digo o seguinte. Eu não tenho por profissão a política. Eu faço política e faço política desde muito jovem. Comecei fazendo política através da música. Alguns sabem que muito jovem eu tocava violão. Tentaram até caracterizar recentemente músico como um malandro, que eu acho que é uma maldade que não tem tamanho, porque eu sustentei meus filhos tocando na noite com muito orgulho. Muito orgulho. Toquei durante cinco anos na noite. Mas o que é fato é que eu tentei pautar a minha vida buscando sempre corrigir meus erros e ser uma pessoa de bem. Eu acho que essa é a grande história. Para que eu pudesse, e nessa campanha foi isso, eu acho que nós fizemos um bom combate. Governador, o senhor consegue, em poucas palavras, dizer para a gente agora as expectativas para 2015, para este novo governo, a continuidade desse mandato? Deixa eu lhe dizer, eu acho que o primeiro desafio é concluir as obras que estão em andamento. Nós temos muitas obras em andamento. Muito. Está certo? Nós temos um hospital Abelardo Santos e Coraci, que eu sei que, inicialmente, nós tínhamos pensado que dava só para reformar o Abelardo. Quando nós fomos para cima, vimos que não tinha sentido isso. Concluir o Oncológico Infantil, que é um negócio que me mexe muito, porque imagina você ter um hospital especializado no trato da questão das crianças. Então, concluir o Oncológico Infantil é uma prioridade. Mas a outra prioridade, é uma que eu vou precisar muito de toda a sociedade. E não vem aquela... Não, já está transferindo responsabilidade. Não, não estou. Não, eu estou pedindo. É ajuda. Vou precisar muito de toda a sociedade e de todos os servidores públicos. Nós precisamos melhorar a qualidade dos serviços públicos. E ninguém me diga que não tem como ajudar nisso. Pode. Todo mundo pode. Ah, mas o salário é ruim. Todo mundo, quando entra para o serviço público, sabe que como servidor público não dá para ficar rico. Ou seja, sabe qual vai ser o salário, qual vai ser a remuneração. Então, isso não pode ser usado como pretexto para a má qualidade do serviço público. Eu acho que cada um tem que se dedicar a isso. Cada um tem que perceber que aquele que chega lá de sandália de dedo, que aquele que chega lá muitas vezes mal vestido, sofrido, é ele que também paga o nosso salário. Paga o do governador e paga também do assistente lá na portaria, paga também do enfermeiro, paga também do professor, paga também do engenheiro, paga de todo mundo. Nós temos que meter na nossa cabeça isso, amigos. Então, o desafio, eu acho que é de todos nós. É possível. E eu espero, até porque a minha vida inteira fui servidor público, a vida inteira, com muito orgulho, eu espero que a gente possa cada vez mais avançar no sentido de dar o que a sociedade tem de expectativa sobre nós. Eu acho que nós temos uma bela luta, uma bela luta por construir um Pará melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais feliz. E isso, eu acho que está nas nossas mãos. Pode ter certeza da minha vontade, determinação, garra, disposição, tá certo? Completa, para juntos fazermos e fazermos melhor. Obrigada, governador, pelas suas palavras, por receber a gente aqui. A gente espera que tudo dê certo, que seja um ótimo, uns ótimos quatro anos aí pela frente. Marcos, agora a gente volta aí no estúdio. É com você. Sírio de Nazaré, duas exposições em Belém apresentam o sírio como tema central. As mostras Mantos para Nazaré, Nazaremos, que seguem até sexta-feira, 31 de outubro, no Instituto de Artes do Pará, aqui em Belém. A entrada é gratuita. Mantos para Nazaré traz uma coletânea de um dos principais símbolos do sírio, confeccionados por devotos da padroeira dos paraenses. E na exposição Nazaremos, os visitantes podem conferir os detalhes de fé capturados durante as romarias. A mostra é composta por uma série de pinturas a óleo em estilo impressionista. Mais informações pelo telefone 4006-2930. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aíssas por Quintena Coelho